O horizonte é tão largo ao nunca acabar Tudo muda à minha volta Pareço estar sempre no mesmo lugar E será que amanhã ainda vou recordar As promessas que fiz junto ao mar? Será que vou saber quando parar? Cair nos teus braços e enfim descansar? As promessas que fiz junto ao mar? 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 As promessas que fiz junto ao mar?